O cachorro. Nós vamos fazer uma atividade do cachorro bate-bate. Olha que legal! E para isso a gente precisa de papelão, barbante, tampinha de garrafa, palito de churrasco, EVA e se quiser dá para fazer com cola colorida, tinta, o que você preferir, tá bom? Então você vai cortar o papelão e cortar o barbante. Daí aqui você pode ir regulando o tamanho que você quer, se quer o barbante maior ou não e daí você corta do tamanho que você preferir. A tampinha, você vai fazer um furinho dela bem no meio e vai passar o barbante nela, viu só? É bem tranquilinho para ser feito. Depois você coloca aqui o palitinho de churrasco para você segurar. Depois feito isso, você pode pedir também que a criança ela desenhe, pinte da forma que ela preferir. E depois é só pedir que a criança balance aqui, viu só? Olha que legal! Dá para acompanhar com a musiquinha da galinha pintadinha do cachorrinho. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!